E aí galera, beleza? Bom, quem fala aqui é o Léo Gomes, aqui é o Carlos Alexandre, e aqui é o Alan Júnior, aqui com uma gameplay de Left 4 Dead, mas a gente vai jogar aqui a primeira campanha do jogo, Sem Misericórdia, então vamos começar aqui. Bom, se vocês quiserem série desse jogo, botem aí nos comentários. Então galera, quem vai jogar aqui é o Alan e o Carlos, no jogar aqui de zumbi, eu gosto muito de jogos de zumbi, eu sou fã deles, mas eu prefiro mais Resident Evil e os modos zumbis do Call of Duty, Black Ops 1 e Black Ops 2. Por isso que ele não vai jogar. Eu prefiro mais, tipo assim, ter melhores armas assim no Belo Deus, tem arma forte, sabe? Dá lá pra fazer muita coisa, mas não é por isso que eu tô criticando o jogo. O jogo pode ser bom, mas eu prefiro mais os outros jogos. Eu também nunca joguei, mas eu prefiro mais, tipo assim, do que esses jogos diferentes, assim. Já ouvi falar um pouco desses jogos, assim? Eu gosto mais da escopeta. Também escopeta, mas tá mais rápido, né? Dando na cabeça, vai. Tem uma escopeta ali. Agora pega o kit de primeiros socorros. Pronto. Vamos lá. E vocês a amam, não é o que vocês a amam. Você vai me ensinar quando mira? Não mira, cara, é assim mesmo, é tipo o que eu faço aí. Deixa que eu mato esse goku daqui. Matei? Eita, que susto foi esse? Galera, enquanto a gente jogar essa game pré, eu vou tomar muito susto. Eu sou coração fraco. Cara, já zelhei esse jogo aqui, já completei todas as campanhas aqui. Eu não tomei um susto. Eu sou coração fraco. Não, cara, acho que ele tá tomando susto porque... Cara, é tipo assim, eu não gosto desse jogo aqui, os zumbis são mais rápidos, sabe? Pô, que cara animal! Eu prefiro mais um zumbi normal. Até que tá maneirinho o jogo. Aqui tá assustador. Não, pô, mas os zumbis são mais rápidos, cara, eles correm. Lembrando, só da tela do lado direito. É, eu lá na esquerda, então. Eu prefiro mais os zumbis que andam mesmo. E no BO2 eles só correm quando vai dificultando. E eles... Eu sou lá de esquerda. Tá. Em que dificuldade isso que eu esqueci de botar? Você... Normal, normal. E... Vou botar no avançado. Eu prefiro mais que os zumbis que andam lá do BO2. Ele botou no normal porque eu não sei jogar ainda, tá? Ele sabe jogar. Primeira vez que eu jogo esse jogo. Eu prefiro mais os zumbis do BO2 que... É, sabe, né? Vai começar normal, né? Os zumbis andando. E depois vai aumentar a dificuldade. Os zumbis começam a correr. Carlos, eu tô apertado pra ir no banheiro. Pera aí. Deixa eu abrir a tampa do vale aqui. Vou esperar, né? Do resto. Pera aí, deixa eu abaixar aqui. Acho que abaixa. Pronto. Já tô bem, já. Eu tô com fome, Carlos. Vem lá, deu um bug. Olha pra minha tela. Caraca, velho. O zumbi tá com a cabeça presa. As pistolas têm munições infinitas. Isso mesmo. Mas já que eu tô sentindo... Um time aqui. Que time aqui? Você vai ver. Caraca. Caraca. Ih, caraca! Nossa, esse jogo é tenso. Crianças, não façam isso em casa. Esse jogo é tenso. Agora eles vão pra cidade? Pessoas de mel pra gente. Que isso? Nossa! É um boomer, cara. Protege, protege, protege. Eu vou te proteger, cara. Tu quase não vai ver. Por causa que... Eu não tô vendo nada. O flômito dele atrai os... Os marcos. Atrai os marcos veros. Caraca, que pica. Não, velho, velho. Vem. Vem. Tá de polveira, velho. Só lá em Júnior. Ô, Carlos, sabe se... Pera aí, eu vou pegar a segunda pistola. Sabe se nesse lugar você vai passando, não sei lá tem... Olha, se liga, olha só como é que eu tô. Nossa senhora. Da hora. Ô, Carlos, sabe se nesse jogo tem como ir pra prisão, sei lá, em outros lugares? Não. Não? Olha como que eu tô. Faz dois pistolinhos aqui, ó. Nossa. O jogo é tenso, cara. Vem subir pra tudo quanto é alado. Ai, droga. Alguém? Que aí? O que que tá acontecendo? Surprise, motherfucker. Caraca, tu não é da... Surprise aqui? Nossa, aí tem zumbis especiais, entendeu? Nossa, que foda. Que isso? Caraca. Tô dizendo. Ah, zumbi na escuridão, moleque. Opa! Isso, tá! Vai tomar tiro. Quem pegou o remédio, vai tomar tiro. Ficou provado que não fica pegando minhas coisas. Ai, eu vou medir ele vomitar em mim. Me proteger. Que confusion. Alisou! Vou proteger aqui meu amigo. Vou fechar a porta aqui pra ninguém entrar. Isso, olha todo mundo aí. Ficar aqui dentro e relaxando. O cara tá com tanto medo assim de um jogo de zumbi? Tô me curando aqui. Não, medo não tô não. Que isso? O que o cara tá fazendo? O cara tá dançando. Tá. Cadê o molotar? Cadê o molotar? Ah, alguém pegou. Não, alguém pegou. Pronto, peguei o molotar. Ah, só que faz que eu soube que eu soube que eu soube. Sai, velho. Vecida, me siga, porra. Ai, meu Deus. Caraca, Jesus. 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 Vem, vem, vem. O jogo é do demônio, mano. Eu peguei pelo meu truco. Peguei na área esse. Vai. Eu acho que tô travada aqui. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Vai. Vai. Caral, o moleque tava com 95%. O cara já tá com 64. Vai, meu negócio do metrô, cara. Ah, meu negócio do metrô, cara. Quando que corre aqui? Não sei, é assim mesmo. Aí, às vezes, eu pulo assim pra cima. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Acabou a primeira parte. Lembra, são quatro partes. E então, termina a campanha. E no vídeo, nesse vídeo aqui vai ter todas as partes. Pô, dê sete minutos. Pô, se demorou uns oito minutos, cara, o vídeo vai ficar longo pra caraca. Galera, se vocês quiserem série desse jogo aí, botem aí nos comentários. A série vai ser rápida, vai ser... Vai ser... Vai ser rapidinho, não dá pra fazer aqui um vídeo só, senão vai ficar muito longo. Aí, ó, começou. Aí, eu gosto de fazer isso. Aí, eu pego, me curo, aí eu pego outra ali. Por que não vamos fazer vídeo só de duas partes e depois faz o resto das duas partes? Pode ser. Bom, tipo assim, pra no vídeo não ficar muito longo, galera. Aí, vai ter outra parte. Aí, aí, eu só vou terminar o vídeo e já começo aqui. Aí, já vai... Quando acabar a segunda parte, aí, aí, eu termino o vídeo e depois já começamos a fazer outro aqui direto. Nossa Senhora. Surpresa, surpresa, madaf***. Ai, fiz venceira, aqui pode ser um canto. Cara, que grito foi esse? Quem tá me comendo aqui atrás? Quem tá me comendo? Não, eu tô no jogo. Ai, drago, me sobe aqui também. Ah, 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 alguém bonitourinho. Ajuda, tô morrendo. Tô morrendo. Ai, drago. Caraca. Calma, cê tá errada. Que é isso, velho? Porra, espadeirinha não teve... Bugou, bugou. Aê, boa. Pera mais, voltou bom. O cara, o Alan, vida. Ô, cara, tu... Se curou ainda ou não? Porém, não, o maluco daqui que me curou. Me curou? Por lá, sim. Por aí tem lugar pra achar remédio, pra curar? Tem. Tá achando mais rápido possível, cara. Tá 59. Se tiver nos 80, 90% ali, já tá bom. E o Luiz e o Zoé, ele sem problema, né? Cara, eu não faço a mínima ideia pra onde que eu fui. Eu só segui o Carlos. Liga, olha, vou atirar aqui. Vou pegar uma M41 aqui. Nossa! Vou fechar a porta e vou atirar aqui. Liguei, mentira. Olha, o Interfone, mano. Deu nada? Vamos sair daqui. Abre, eu não vou contar. Onde que tu tá? Não, ok. Tá no metrô. Onde que tu tá? Ah, gente, só vai pra... Onde que arbre que eu peguei? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, com uma porrada, ela te mata. Isso é só. Eu vou vestir por aqui, ó. Tá vendo esse choro? Então, é dela. Nossa, até que o jogo também, além de ser de zumbi, é macabro. Caraca, aqui, ó. Olha a cara do caramba. Cadê? 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 Ai! Jesus, Jesus! Ai! Jesus, tô morrendo. Nossa, eu não tô seguindo. Cadê? 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 Nossa, o meu dedo tá caindo Caraca, o que que tá acontecendo? É porque você usou analgésico, o analgésico é temporário Vê se você encontra remédio Nossa, o sangue explodiu Nossa senhora Caraca, o que que é isso cara? É o traque aqui, o traque Nossa, o que foi? Nossa, o carro não deu pra gente não Tá morrendo, tá cá Jesus, até eu Ai, tô morrendo Pela minha arma Aí, você precisa de primeiro, eu sou corre, mas ninguém tem Vamos ver Jesus, peraí Tem uma safe house Caraca, caramba, Jesus Eu vi ele falando que eu tinha uma safe house Peraí, você pode me reviver Posso? Posso? Eu tô ali naquela parede ali Aí você pode me reviver Pô, onde é que passa, parede? Mas não, pra ele, pra ele não, pra ele não É, você me reviveu Só com 50 Pô, mas ele vai morrer, cara Eu sei, mas é aqui Vamos que ir Ah, meu Deus Ah, se você morreu, eu te saio Eu te revivo Adiós Vou morrer dentro do banheiro Vem, cara É só você sair daí Ah, achei Ah, escura Aqui Achei Na hora Botei ninguém aqui Na hora Eu Menos a gente Já é Já é Jesus Menos eu, Jesus Jesus, eu sou sobrevivente Peraí, ali ó, revive ela, revive ela Vai ajudar Aí, boa Réveille tu também Peraí, quebrar essa parede Tá difícil Segunda parte Agora só falta o Carlos Tem uma escopeta aí no chão Não Peraí, pausa o vídeo Até ele me achar aqui Senão vai ficar muito longo Bom, é Vou pausar o vídeo aqui Até Ele achar o Carlos Então Já voltamos Bom, galera O cara O Alan não achou o Carlos Mas Temos que terminar o vídeo Por aqui Senão 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 o vídeo Vai ficar muito longo Então Provavelmente Eles devem passar Pra terceira parte Então gravaremos a terceira parte Pra vocês A terceira e a quarta parte Se vocês gostaram Deixe seu like Favorito Pra ajudar na divulgação Compartilha nas redes sociais Como Facebook Twitter E se inscreva no canal Para ver mais vídeos E é isso aí, galera Falou E até o próximo vídeo Vamos E até o próximo vídeo